Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Começando mais uma semana e eu venho aqui falar de um assunto que é delicado pra eu falar porque eu no primeiro momento fui muito contra e ainda tenho uma série de dúvidas em relação se essa aposta vai ser realmente bem sucedida, mas é uma grande história que acontece nesse Atlético de 2020. Quem olha de uma maneira pessimista não vê a quantidade de boas histórias que esse Atlético de 2020 tem e uma, talvez a maior, possa ser a do Walter porque você recuperar um jogador que não joga há dois anos, teve problema de top, tem toda a questão do peso tem questão de ser um jogador que já encantou a torcida do Atlético Paranaense, já encantou o Brasil você pode perguntar pra torcedor do Coxa, do Flamengo, do Corinthians, do Goiás, do Palmeiras, do Internacional todos vão falar que o Walter é um bom jogador com muita técnica, mas os fatores fora de campo isso não são fatores só de peso, fatores psicológicos, fatores até mesmo de comportamento atrapalham a carreira dele. Mas nesse primeiro momento, gente, o que eu quero passar aqui e falo com um profissional, um jornalista que vem acompanhando os passos, mas que desconfiou muito e achou uma loucura a contratação do Walter. Eu confesso que eu achei uma loucura mas por enquanto, gente, o caso Walter, o case Walter, é bem sucedido. Você vê claramente que ele perdeu muito peso e a questão do peso tem uma importância muito elevada nesse caso Walter porque é algo realmente que atrapalha o desempenho dele. O Walter, em algumas condições, não tinha a menor condição de ser um jogador profissional, não tinha a menor condição em várias situações, em vários clubes que ele passou mesmo com todo o talento. E, cara, você vê nas redes sociais do Walter, você vê no material que o Atlético produz e produz de maneira correta, eu já vou falar disso, você vê, cara, o Walter está fininho e isso a gente precisa reconhecer. E esse é o primeiro grande passo. Ele está na forma de um jogador de futebol. Ele está com condições de jogar bola. A partir desse primeiro passo de você estar na condição de jogar bola, de exercer sua profissão, você tem outros 500 passos. Você tem que convencer o treinador tecnicamente, você tem que convencer a torcida que está ali para jogar, você tem que jogar para o time, enfim, outras situações que a gente vai falar depois. Mas o que eu quero elogiar ao Atlético também é que esse cenário de final de Copa do Mundo que está armando para a volta do Walter, com série, com postagens diárias no site do clube, nas redes sociais do clube, elevando o ego do Walter e mostrando, cara, essa pode ser a sua última oportunidade de jogar futebol em grande nível. Se você não quiser virar um atleta de série C, série D, você precisa aproveitar a sua oportunidade e mostrando como ele está focado, mostrando como ele está conscientizado da missão dele, que está longe de ser fácil, talvez seja mais difícil do clube, no meio de tantas histórias de recuperação de Giovanni, de Marquinhos Gabriel, de Carlos Eduardo, da quantidade de jovens que buscam ser o primeiro espaço no futebol profissional, a missão do Walter provavelmente é a mais difícil do clube. Então, você tem um jogador que mostra que, cara, eu quero voltar a ser um atacante considerado no futebol brasileiro. O Walter já foi o melhor atacante do futebol brasileiro em 2013. Então, vejo essa situação do Walter ainda como uma aposta muito, muito, muito duvidosa, muito mesmo. Mas, cara, esse primeiro passo eu quero bater palma para o jogador que mostra comprometimento, que mostra estar focado, que mostra estar dando retorno para alguém que apostou muito nele, que foi o clube atlético paranaense, e mostra que se tudo continua assim, se esse processo continuar sendo bem sucedido, o Walter pode ser uma peça que vai ajudar muito o Furacão em 2020. Não vejo ele tirando vaga do Bisoli, não vejo ele tirando vaga de Pedrinho, não vejo ele, enfim, atrapalhando esse desenvolvimento de vários jogadores jovens. Mas vejo ele chegando para somar. E, principalmente, a história, o ser humano, o jogador que está ali, que já sonhou ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, que já sonhou a seleção brasileira poder se recuperar no Atlético, e o Atlético oferecer isso para o ser humano, é muito foda, cara. É muito, muito, desculpa o palavrão, mas é de bater palma para a humanidade do clube. E como isso vem acontecendo com toda a estrutura maravilhosa do Atlético, que todo mundo sabe que o clube tem, vem sendo um fator essencial também para essa recuperação do Walter. Porque, talvez, em outro cenário, um cenário com uma estrutura pior poderia desanimar esse jogador. Mas vem acontecendo uma final de Copa do Mundo, quando o futebol está paralisado dentro do CT do Cajú. E a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar torcendo, porque é uma missão ainda que tem vários passos a serem dados, mas eu já vejo o primeiro acontecendo, que essa perda de peso notória, o Walter está feliz, o Walter emagreceu bastante, e o Walter, cara, está mostrando o que está querendo. Precisa mostrar muito mais, precisa fazer muito mais, ainda tem uma série de dúvidas sobre essa aposta, se vai ser bem sucedida ou não, se vai ser uma aposta de sucesso. Mas, por enquanto, eu estou gostando de ver, e acho que o clube está lidando muito bem, transformando isso na última chance do Walter, num cenário que ele vai ter que fazer, senão não tem chance. Você sabe que o Atlético já recuperou jogadores como o Washington, enfim, tiveram outros dinâmicos, e vamos continuar acompanhando o Valtão, vamos ver o que dá essa série. Beleza, rapaziada? Boa semana para todos, tamo junto, é nóis!